E aí pessoal, tudo bem com vocês? Poxa, tá cheio de professor de português lá na página, hein? Todo mundo me corrigindo porque eu tenho mania de trocar o mais pelo mais. Poxa pessoal, pega um pouquinho leve, vai? Não precisa pegar tão pesado assim, vai? A página é de humor, mas eu agradeço vocês por me corrigirem às vezes. Mas eu também sou humano, também falo errado, não é porque eu sou advogado que eu tenho que falar 100% corretamente. Quando é necessário, nas minhas audiências eu faço o possível para não dar nenhuma gafe, falar nada errado. Mas às vezes escapa uma coisinha ou outra. Mas podem continuar mandando, sempre que eu escrever alguma coisa errada na página, ou falar alguma coisa errada, pode mandar mensagem em box, tá bom? Pode corrigir mesmo, tá certo. Já que eu sou advogado e estou me colocando, dando a cara a bater na internet, então tem que fazer a coisa bem feita. Tchau, tchau. Um abraço.